Olá a todos, hoje vamos conhecer um editor de vídeo online que está dentro do canal do YouTube. E para isso teremos que fazer login no canal, digite seu login e senha. Entrando no canal do YouTube, você vai clicar aqui em cima em meu canal. Depois você vai em gerenciador de vídeos. Nessa tela do gerenciador de vídeos, você vai ter todos os seus vídeos postados no seu canal. Para a gente acessar o editor de vídeo, você vai clicar em criar. Nessa tela de início, você tem a biblioteca de áudio, onde tem as músicas gratuitas e os efeitos sonoros. Logo abaixo, você tem um editor de vídeos. Nessa página está o seu editor de vídeo, onde você vai estar assistindo o seu vídeo, vai dar o seu preview. Aqui embaixo você vai arrastar seus vídeos. E aqui embaixo você pode estar usando uma trilha sonora para o seu vídeo. Então, nesse primeiro ícone, você tem todos os seus vídeos que estão no seu canal. E aqui nesse segundo ícone, você pode estar utilizando vídeos gratuitos. Aqui nesse ícone de fotografia, você pode estar subindo aqui para o seu canal fotos, onde você pode inserir essas fotos no seu vídeo, na sua timeline aqui. Aqui ao lado você tem as trilhas sonoras, onde você pode estar clicando, arrastando para essa parte aqui da trilha sonora. Aqui ao lado você tem as transições, onde você pode estar utilizando uma transição de um vídeo para o outro. Aqui ao lado você tem algumas caixas de texto, onde você pode estar clicando e adicionando um texto no seu vídeo. E por último, temos a navegação pelo teclado, onde você pode estar usando algumas teclas de atalho. Bom, estarei dando um exemplo de como editar um vídeo. Você vai escolher o seu vídeo, clicar e arrastar para a linha do tempo. Então, automaticamente, ele já abre o seu vídeo aqui, dando um play no seu vídeo, para você poder assistir. E aqui ao lado tem alguns parâmetros que você pode estar inserindo no seu vídeo. Então, temos correções rápidas, temos filtros, diversos filtros aqui que é muito utilizado em foto. Temos aqui o texto, se você quiser inserir o texto no vídeo. Temos aqui o áudio desse vídeo. Depois eu vou explicar mais detalhadamente cada um deles. Vou fechar. E aqui eu volto para a minha linha do tempo. E eu vou estar adicionando mais um vídeo. Clico, arrasto. E automaticamente, ele já abre aquela janela com os parâmetros para poder aplicar neste vídeo que está selecionado aqui. Então, eu não quero aplicar nenhum parâmetro ainda neste vídeo. E agora eu tenho dois vídeos. Vou adicionar uma trilha sonora. Então, eu posso estar buscando uma trilha sonora pelo gênero. Tem vários gêneros aqui. Posso estar adicionando uma trilha sonora através do tempo. Vou fazer uma busca por tempo. Eu tenho aqui 52 segundos com estes dois vídeos. Então, eu vou buscar uma trilha sonora que tenha mais ou menos este tempo aqui. De 52 segundos. Vou dar um Enter. Ele vai fazer uma busca para mim. Então, ele achou uma trilha sonora de 51 segundos. Vou clicar e arrastar. E automaticamente, ele já abre os parâmetros para poder mexer em cima desta trilha sonora que está selecionada. Vou fechar esta tela. Ele vai voltar para a minha timeline. Então, agora eu tenho dois vídeos. Uma trilha sonora. Vou apertar a pause. E eu vou colocar uma transição de um vídeo para o outro. Vou clicar aqui em transição. Escolher uma transição para eu colocar entre estes dois vídeos. Vou escolher esta segunda. Vou clicar e arrastar. Aqui eu posso estar aumentando ou encurtando esta transição. Dos dois lados. Veja como ficou a transição. Ficou boa. Vou fechar. Dá uma pausa aqui. Bom, agora eu vou adicionar um texto no meu vídeo. Vou escolher este slide. Vou clicar e arrastar em cima do vídeo que eu quero. E aqui você pode estar digitando o seu texto. E ele terá este movimento de entrada e saída do texto. Vou fechar. Bom, depois de ter feito a montagem do seu vídeo. Temos aqui dois vídeos. Uma transição. Uma trilha sonora. Depois disso, você clica em criar vídeo. O YouTube vai estar fazendo a finalização de todo o processo. E vai estar gerando um link para você poder acessar o seu vídeo editado. Bom, neste tutorial você pode aprender algumas ferramentas básicas do YouTube. No próximo tutorial eu estarei explicando mais a fundo algumas ferramentas no editor de vídeo do YouTube. E aí E aí E aí Amém.